Fala galera, beleza? Juninho da Heistec. Estamos hoje iniciando mais um vídeo aqui no canal. Fazer um vídeo bacana, acho que são, como eu já falei no outro vídeo, né? No vídeo você vai soltar na caixinha de óleo, aí tem que analisar. Então se não viu ou vai ver. É, vai ter sobre caixinha de óleo. O que a gente pensou aqui, a gente estava tendo dificuldade de achar conteúdo. E a gente viu que, começamos a pensar, né? Eu, Marcelo, Emerson, que em coisas simples a gente consegue trazer bastante informação. Então, hoje vamos trazer mais uma coisa que na cabeça de todo mundo pode ser simples. Porém, tem muita coisa envolvida, que é prisioneiro e parafuso de cabeçote. Explicar um pouquinho quando utilizar, qual modelo utilizar. Que o pessoal acha que isso é bobeira, mas não é. Como apertar, como que funciona. Dá para a gente fazer um resumão bem grande aí. E mostrar bastantes características que a gente tem dentro de uma coisa tão simples. Que é apenas um prisioneiro, um parafuso que vai apertar o cabeçote no lugar, né? É, vamos começar mostrando aqui primeiro. Aqui a gente tem um parafuso original, né? Do AP. Ele sempre tem essa cabeça estreada aqui, né? Obviamente, vai torqueado aqui. E qual que é o princípio aqui do parafuso original? É, claro que você pegar por linha de montagem. Esse parafuso, ele é apertado primeiramente com o torque. E depois, alguns apertos angulares, né? O que que é angular? Você vai, vamos dizer assim, se não me engano, na tabela da Vox. Ele vai pedir 6 kg de torque. E 2 ou 3 de 90 graus. Há tanto tempo que eu não uso uma ferramenta dessa. Então, você vai vir aqui, claro, sempre na sequência. Apertou, deu torque. Aí, você vai dar ângulo, né? Tipo, tem que dar 90 graus ou 180. Tem várias maneiras. Cada carro é um carro. Cada montadora pede de um jeito diferente. Então, é sempre torque angular, que é o jeito certo de você apertar um cabeçote original. Qual que é o problema desse princípio desse parafuso aqui? É claro que resistência, né? O material dele não é feito para receber um torque muito alto, né? Então, às vezes você fala, não, mas eu consegui apertar aqui, ó. Deu 12 kg no parafuso. Mas o que que acontece? Ele estica. Conforme você vai apertando, a gente já chegou, ao invés de tirar o parafuso aqui, que você vê que ele fica aqui no... Na parte mais baixa aqui da rosca, vai, né? Onde fica um pouquinho mais para cima. Ela até afina. De tanto que ele estica, o parafuso realmente cresce mesmo. Isso aí acontece muito. Você tira o parafuso e ele está esticado. E qual que é os problemas que isso aí pode gerar? É claro que você pode acontecer de quebrar o parafuso dentro do bloco. Já vi acontecer muito isso. Ele quebra dentro do bloco na hora de apertar. E claro, você imagina aqui, vai, o cabeçote apertado no lugar, um parafuso já meio esticado. Na hora que vem a pressão de turbo, o que que vai acontecer? O cabeçote levanta, né? Não literalmente levanta. Mas faz a força. É, exatamente. Ele gera uma força aqui que ele chega até a dar uma obaulada aqui, aí vai para o queimar junta, vai passar água para o óleo, vai passar água para o cilindro. Por quê? O aperto aqui não aguenta. Um parafuso desse aqui não vai aguentar. E claro que a gente vai falar também, até o fim do vídeo, em quais tipos de aplicações você vai ter que trocar isso aqui. A gente tem muito carro turbo rodando com parafuso original, o saveiro, até quebrou, né? Mas não quebrou parafuso. Não quebrou parafuso, só buscar a biela. Mas, então tem que ter esses cuidados, assim, você vai apertar, vai montar no original, não adianta você querer passar da resistência dele. Ah não, vou puxar 10, 12, 13 quilos, não adianta. Ele não vai resistir. Pode ser que dê o aperto? Pode, mas ou ele vai esticar, ou ele vai quebrar. Tipo, você vai estar trabalhando muito fora do limite de aperto dele. Aí vamos lá para outra parte, agora já correto a se usar num carro com uma performance maior. A gente tem um kit aqui de prisioneiros da MTR. Esse aqui é novo, a gente vai estar montando no motor do Erval. Como que funciona? Aqui você vê a diferença, né? Inclusive, cara, o pessoal da MTR, parabéns. Qualidade, produto nacional. A gente sempre gosta de mencionar, né Marcelo? Tipo, coisa que quando é... Funcional mesmo, né? Coisa que você vê que é bem feita, é bem desenvolvida, é muito legal. Qualidade da embalagem. Exatamente. É tudo, né? Acho que conta, né? Sim, sim. A apresentação do produto, não é o cara mandar no saquinho de mercado. Você vê que vem protegido, né? Vem com a capinha para não ter perigo de pegar rosca, tudo separadinho. Isso aqui é muito legal. Eu vou falar o que é. É muito bacana de usar. E aqui a gente tem o prisioneiro. Aí, ó. Aqui, obviamente... Opa, bu. Você vai ver aqui, tem os dois lados, né? Aqui, um lado do Allen, que você vai usar para apertar o prisioneiro no lugar. E aí eu vou dar algumas dicas, acho que valiosas para vocês. A da água é uma, né? Que você já limpar. Isso. Quem não viu, tem um vídeo nosso montando o cabeçote. E às vezes você tira o cabeçote para fazer uma troca, uma revisão e tal. E claro que na hora que você sobe, por mais que você esgote a água, ainda tem água no sistema. Fica, né? E ele acaba entrando para dentro dos furos do parafuso. E aí você cria uma resistência lá dentro, né? Se você não tirar essa água, a hora que você apertar, ela vai criar uma resistência. Então, sempre limpa, pega um parafuso original, vem rosqueando um a um, tira toda essa água de dentro para deixar ele bem limpinho. Uma coisa a se atentar muito, que o pessoal, a gente pega bastante carro aqui, fizemos um esses dias com isso aí que estava errado um carro. Tamanho de prisioneiro. Geralmente, no bloco AP comum, tem dois tamanhos. Que a gente fala que é o bloco moderno e o bloco antigo. Bloco moderno, a gente fala sempre do MI, né? Que é acima, acho que 97, né? Que sai bem, 97? Por aí. 97, 98. Eu não sei exatamente a partir de qual que mudou essa altura do bloco. Você pega alguns aqui, você está vendo que nesse, por exemplo, a rosca já está bem aqui em cima, né? Está vendo? Aqui a gente já tem a rosca do bloco. Então, você pode estar usando o prisioneiro mais curto. No caso do MI, a rosca, ele tem esse espaço sem rosca que tem aqui, que dá para ver, é bem maior. Então, ele vai pegar mais lá no fundo. Então, você tem que... A rosca é um pouco mais profunda, então você tem que usar um prisioneiro um pouco maior. Então, se você pegar um prisioneiro do MI e montar aqui, você vai ver que na hora que você colocar o cabeçote, o cabeçote vai passar daqui, né? Então, aí o cara vai fazer o quê? Vai encher de arruela, né? Para dar peito. Aquele jeitinho. Vai dar um jeitinho de... Ah, não, vou apertar. Não vai dar certo. Você vai ter que fazer uma arruela larga, mais comprida. Não vai ficar legal. E o mesmo caso, ao contrário. Se você pegar um... A gente pegou esses dias um carro assim, que era prisioneiro curto, que é o caso desse aqui, num bloco moderno. Cara, pegava metade da porca. Então, não dá para confiar na hora de apertar. Isso aí vai incomodar, né? A chance de dar um aperto falso, que a gente fala, é muito grande. É muito grande. E na hora de vir a pressão também... Sim, é, exatamente. Não é confiar. Não vai ser funcional. Já dá problema fazendo certo. Imagina... Você monta tudo bonitinho, a desgraça vai lá e quebra. Aí, ó, o que eu ia dizer. Isso aqui é muito legal. Eu ia falar uma coisa, mas não ia falar. Não é camisinha. Parece, né? Não é. Mas também isso, né? Serve para lubrificar. Serve para não te foder também. Isso aqui é um lubrificante de alto torque, né? Para porcas e parafusos. Isso aqui é muito importante você colocar para não esticar o parafuso também. Isso aqui estica também, velho. Não tem, né? Sim. Se você for além do torque, além do que aguenta o material, ele também não vai resistir. Será que vem taberninho de torque? Ó, eu vou mostrar aqui. Tem um bem legal isso aqui. O que a gente faz? Geralmente o jeito que eu monto, né? Como sempre eu gosto de mencionar, se é certo ou se é errado, não sei. Mas é o jeito que eu gosto de fazer. É, eu lubrifico aqui também. Passa bem pouquinho, cara. Você não vai encher aqui porque você vai apertar, vai cuspir a graxa para fora. E lubrifica onde vai a porca também. Passa bem pouquinho de graxa, que ele ajuda bastante na montagem a não esticar o parafuso e além de entrar certinho na rosca. É, outra dica legal também na hora de montar, é você não colocar todos os prisioneiros. Porque é para você vir guiando, cara. No cabeçote, né? É ruim. Dá mais trabalho, às vezes você fica arriscando o cabeçote lá, roçando em cima do prisioneiro. Eu coloco sempre dois prisioneiros no máximo, ou os dois do meio, ou cruzado assim. Guiou, você vem com a chave Allen, aperta isso aqui. Não pode apertar muito, não tem necessidade. Você vai vir com o cabeçote. Por isso que eu falo que é simples de montar, dá para estar com o cabeçote no lugar. Está com o cabeçote no lugar, você vai vir rosqueando com a chave lá. Cara, é um torque mínimo que você vai dar aqui. Não tem, já teve caso. Eu já fiz isso no início, de porco contra a porca e travado. Cara, não tem necessidade. Até porque depois você precisa atirar, você não vai conseguir. Isso aqui é... Até porque, vamos pensar que aqui é uma cabeça Allen 5, né? Você não vai poder aplicar muito torque aqui. A chave é o assistente. O... O cavalo paraguai. Estou aqui na portaria. E segurança, esse é muito uso. Então, é importante essa questão também. Acho que é uma facilidade, né? Sim, deixa eu só fazer uma pergunta. Se eu tiver o meu cabeçote já preso no lugar lá, com meus parafusos originais, e eu quiser fazer a substituição dos meus originais por esse, eu posso tirar um por um e... Mais ou menos. Não é o mais indicado, porque... Outra questão, dá pra fazer, né? É que assim, às vezes a gente fala alguma coisa aqui, o cara vai lá, faz, dá errado. Ah, o Juninho falou que dá. É uma dúvida que eu tive aqui. Não, dá. Só que assim, como que é o certo de cabeçote? Você sempre soltar ele alternado, né? Sim. E apertar da mesma maneira alternado. Se fizer isso, pode? Pode, pode. Para evitar um empenamento, né? Sim, sim. Geralmente a gente tem um bloco de ferro fundido com uma peça de alumínio em si. Então, a diferença de resistência aos dois com questão de caloria é muito fora, né? Então, o cuidado maior é esse, é você evitar o empenamento. Às vezes você vai lá e solta todos da ponta aqui, a que tá apertada. Você vai fazer isso aqui com a cabeçote. Se soltar todos nessa sequência... É, não, eu acho melhor, se quiser fazer isso, um por um. Tipo assim, tira esse, põe um prisioneiro, aperta. Sim. Tira esse, põe um prisioneiro, porque... Porque aí ele não vai... Se você tirar, sem tirar o cabeçote, a junta vai desgrudar. Sim, entendi. É tudo isso aí. Então, acho que se for um por um... Olha, eu ensinando os caras a fazer gambiarra. Se você tirar um por um, vai dar certo, Lu. Acho que dá. Se der errado, vocês me avisem. Aqui, só por curiosidade, a gente tem um prisioneiro do 16 válvulas. Por isso que eu falo de, claro, escolher da maneira certa o tamanho. O cabeçote 16, obviamente, é muito mais alto. A parte de rosca de baixo, você vê que é praticamente igual. Porém, o comprimento dele é muito maior. Vou mostrar um pouquinho mais sobre o prisioneiro aqui. Questão de torque, que é importante a gente falar. Aqui eles já falam sobre o torque recomendado. Aqui eles recomendam o torque para até 11 quilos. E isso, outra coisa que eu acabei de ler aqui, que é muito importante também. Que a gente, eu ia falar sobre isso, mas é legal que eles já falam aqui. Recomendamos que o torque seja dividido em 3 ou 4 etapas, a fim de evitar o empenamento do bloco cabeçote. O que é isso? Esse 4 ou 3, 3 ou 4 etapas. Eu vou falar como que eu monto. Volta nesse assunto que o Marcelo questionou sobre apertar um parafuso ou outro. Não adianta eu pôr aqui, vai, eu coloquei os 10 prisioneiros, vim aqui e encostei as porcas. Eu não vou vir no primeiro aqui, tá, 11 quilos. Porque eu já vou trazer o cabeçote, uma partezinha dele só, toda para baixo. Então, tem a chance de empenar. Então, como que eu faço? Eu venho 3, tipo, dou 3 quilos em todos, deixo descansar uns 10 minutos, tipo uma picanha. Aí eu vou lá, dou 6, deixo descansar mais uns 10 minutos, 9, descansa mais um pouco e 11, dá o torque final. É sempre importante, quando você aperta, isso também, por isso que você vai ver, você percebe que realmente existe empenamento. Você vem aqui, apertei, vai, tipo, 6, 6, 6, apertou 6 em todos. Pode voltar e repassar, porque eles soltam. Ele se acomoda, né? Você vai, vamos supor, cedeu 6, mas esse aqui tá com 5, esse aqui tá com 4, porque ele nasceu, né? Ele cedeu mais, então ele acaba que perde o torque. Então, apertou todos, vem e repassa de novo, aperta todos de novo. Aí, o que eu falo? Deixa esse período de descanso e aperta de novo. E esse torque que é para esse parafuso, não é padrão, assim? Não é padrão, mas eu, 11, 12 quilos, eu acho que é um, já chega a ser um torque máximo ainda. Porque a gente fez um teste uma vez na Samacar, bem interessante que eu vi, que o pessoal tava fazendo lá, me chamou pra ver, pra gente dar uma analisada. Eles colocaram, tava com o cabeçote no lugar, montado, com o prisioneiro e tudo. E tamparam todas as galerias de água e colocaram um bico de ar pra pressurizar no sistema de água. O que que a gente viu lá? Até, se não me engano, foi isso mesmo, até 11 quilos, a gente pressurizava a água, não saia nada no buraco das velas. A gente chamou 13, já começou a sair um pouquinho de ar. Ou seja, o torque excessivo, né, também vai deformar. Então, não adianta você vir pendurar 20 quilos aqui de aperto, que isso não quer dizer que não vai estragar. O que vai estragar é se não tiver a face bem planeada, o cabeçote bem planeado, o o-ring, se você tiver usando o o-ring, o o-ring bem montado, o o-ring novo. Então, é esse tipo de coisa que vai evitar o problema. Eu acho que compensa sempre, claro, vai pelo fabricante, procura coisa boa, peça boa, tem muita peça nacional de qualidade. Isso que é muito legal, a gente fala muito de prisioneiro da ARP, né, da RP, que é um baita prisioneiro. Mas hoje a gente tem empresas aí brasileiras fazendo produtos muito bons. Esse kit aqui, legal que ele vem com essa porca aqui, que é 716. Isso facilita, cara, muito na hora de montar. Por quê? Olha o tamanho aqui do estriado. Você pega muito prisioneiro, cara, o cara manda uma porca 16. Puta, aí você tem que comer a chave, é uma guerra, fica prendendo. Então, esse aqui é um padrão ARP que a gente fala, né, que a ARP, que é uma marca americana, vende esse modelo também. Então, aqui você vai vir com a chavinha pequena, não vai ter dificuldade de apertar. E você vê que nem sempre tamanho é tudo. Exatamente. Baixinha, porca. Por isso que eu falo que é usar o aperto certo, que o fabricante recomenda e o que o seu motor vai suportar. Você fazendo tudo certinho aqui, eu tenho certeza que não vai ter incômodo. Bom, galera, então é isso aí. Mais um vídeo, achei bem legal de trazer. A gente viu de novo, que um assunto, de novo, ou viu agora, que um assunto simples, né, um simples parafuso de cabeçote, a gente consegue extrair um conteúdo gigantesco. Dá para mostrar muita coisa para o pessoal aí. Então, continua acompanhando. achou bacana esse vídeo, achou útil, não está inscrito, clica aqui e se inscreve no canal. Deixa o like para ajudar a subir esse vídeo aí para a gente. Comenta se ficou alguma dúvida, se tem alguma coisa que você queira saber sobre isso. E claro, ajuda a gente aí, compartilha, manda nos grupos aí, para a gente cada dia crescer um pouco mais.